Olá, eu sou a Dra. Amanda Tengels e hoje eu vou examinar seu rosto, tá? Eu vou examinar porque tá tudo errado, sua cara tá toda arregaçada e você tá com muita olheira. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu devo começar metindo. Certo, agora eu vou examinar seu rosto para ver se eu encontro algumas crateras, alguns restos mortais, espinhas. Realmente, seu rosto, ele tá bem detonado mesmo. Bom, deixa eu olhar aqui com a lanterna, mas, meu Deus do céu, esse daqui não é um rosto? Isso é uma lua? Olha o quadro da cratera que tem aqui nesse rosto, meu Deus do céu. Olha quantos restos mortais quanto o petróleo tem nesse rosto, meu Deus do céu. Olha, sua situação tá bem caótica aqui, hein? Mas não tem problema nenhum porque eu trouxe toda a solução. Isso daqui tira, limpa a panela, isso com certeza vai desenculturar seu rosto, vai limpar aqui uma beleza. Então, vamos lá. Perfeito, agora vamos secar esse rostinho, vamos passar esse agrado para secar. Perfeito, agora para a gente finalizar, eu vou passar esse primer aqui para poder neutralizar o pH do seu rosto. Vamos lá. Agora uma massagem, 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 massagem. Bom, agora aqui sua pele tá pele de poçadona, que a gente consegue eliminar todas as crateras, espinhas, cravos e todos os petróleos, essas mortais, tudo que tinha de ruim na sua pele, você pode avaliar positivamente no seu salão porque só vai deixar pele de pêssego, ok? Então é isso, é isso mesmo, tchauzinho.